Uma ótima noite pra você que chega com a gente no podcast Mando Cash e pra você que vai acompanhando aí pelos tocadores, né? Já a versão fora do ao vivo, é bom dia, boa tarde, boa noite, olá, espero você participando com a gente sempre sugerindo também temas aqui para o podcast E além disso, comentando, o que você está achando? Hoje o nosso assunto é mais que especial, nós vamos falar de adoção no Brasil E pra isso, a gente tem dois convidados que vão compartilhar suas experiências, informações e tirar curiosidades aí pra gente ao longo dessa entrevista, desse bate-papo gostoso Então, boa noite pra vocês, né? Dr. Túlio Naves, que é juiz aqui da comarca de Pouso Alegre, diretor do fórum, né? E além disso também, juiz da vara da infância e juventude, boa noite ao senhor Boa noite, obrigado pelo convite, maio é o mês da adoção, é sempre bom falar sobre adoção e sobre esclarecer sobre esse assunto Então, às vezes, envolve tanta polêmica, né? E tanta curiosidade Bastante, né? A gente está aqui pra tirar essas dúvidas hoje E boa noite pra você, Helen A Helen é a primeira pessoa que vai compartilhar a história de adoção com a gente Ela está aqui representando você que está aí do outro lado, que está afim de adotar ou que já adotou E a gente espera você também participando, contando a sua história pra gente aqui no chat Ou pelo WhatsApp 35, também 3025 0138, que é o Manduzá Estou esperando você aqui no Ao Vivo, hein? Helen, ótima noite pra você Boa noite Bom aqui tê-la também pra poder contar um pouquinho da história sua com as meninas, né? Sim, é uma alegria sempre compartilhar, a gente compartilha desde que elas chegaram Elas gostam de contar essa história também E a gente tem muita transparência com elas Elas sabem de tudo E a gente gosta que as pessoas também consigam entender, né? Como é que é esse processo e como que a gente construiu essa história É uma forma de incentivar essa propagação do amor, né? Que é como eu brinquei, você é mãe de amor, mãe de coração Sim, com certeza A gente vai ter muita coisa pra contar Mais uma vez eu reforço, participa com a gente aí no chat ou chat, como você preferir Ou então pelo Manduzá 35 30 25 0138 Queria comentar com o senhor A gente tem a Semana Nacional da Adoção também Que tá chegando, como o senhor falou, mês da adoção Eu queria saber o que é definido pela justiça como adotar Que a gente sabe que existem as famílias biológicas Mas existem as famílias adotivas Como que a justiça entende esse ato, a adoção? Bom, a adoção é um instituto jurídico, né? Existe há bastante tempo Ele veio sofrendo evoluções com o tempo Antigamente tinha essa adoção plena, adoção não plena Hoje, com o advento lá da Constituição e depois do Estatuto da Criança e do Adolescente A adoção é uma coisa só Ela é irrevogável e é uma perfilhação Você adota uma criança e você, automaticamente, aquela criança, aquela pessoa, né? Passa a ser seu filho perante a lei É emitido uma nova certidão de nascimento Ele é como se nascesse de novo, entre aspas Para simplificar bem, assim, né? Resumidamente, como se fosse... Ellen, para você, o que é adoção? O que foi o ato de adotar na sua vida? Para mim, é ser escolhida Porque a grande coragem é das meninas Eu acho que a gente não adiantava dar o sim Se elas não dissessem sim para a gente também E todo o processo de aproximação, de acolhimento E de começar a criar os vínculos Tudo está nas mãos delas Então, assim, mesmo a gente falando Nossa, a gente está apaixonado por elas Nós queremos ficar com elas Tudo dependia delas A mais nova, por três vezes, ela fez as malas para ir embora Ela não queria ficar Porque ela não precisava frequentar a escola Com tanta regularidade Não precisava estudar E isso, para ela, foi muito pesado Porque ela chegou analfabeta Mas a gente não tinha essa informação E a gente foi descobrir na segunda semana de aula na escola Perceber a dificuldade dela Sim, ela chorava muito Ela ia para a escola e chorava muito Então, quando a gente foi começar a entender Porque a gente leu muito A gente viu muitas decisões judiciais A gente viu algumas teses de advogados De juízes Pessoas que estavam fazendo doutorado, mestrado Então, assim, a gente se preparou muito Muito mesmo Então, quando a gente falou Olha, nós vamos até o fórum A gente já estava... Já tinha estudado bastante Meu marido é professor universitário Eu também estava professora universitária A gente tinha mais de 10 anos Jornalista A gente tem que... A gente não consegue não investigar Então, a gente estudou muito Mas a gente não tinha sentido na pele E essa negação, né? Ou essa recusa Dói muito Então, eu falo que é um acolhimento Parece que somos nós que adotamos Mas nós somos adotados O sim depende delas E o sim, gente Partiu de duas lindas São duas irmãs, né? Elas têm mais irmãos também, né? Que você depois vai comentar um pouquinho Sobre o assunto A Ana Júlia Moraes Fonseca Tem 17 anos Melhor... Completando, né? Em maio desse ano Ou ela já completou? Completou no dia 1º de maio No dia 1º de maio E a Letícia Moraes Fonseca É de 15 aninhos, na verdade Vai fazer 16 esse ano São duas princesas Eu falo que é a coisa mais bonita A gente vê Ela publica muitas fotos, né? Com as meninas Como eu falei Defende a bandeira da adoção mesmo E de você ver o carinho E eu já cheguei a encontrar com ela De surpresa A gente, por acaso, encontrou uma vez No museu Tonito Leda, aqui em Pozo Alegre Eu levando a minha filha E ela estava com as meninas Então você vê, assim O afeto que ela traz, né? E uma coisa que você falou Elas dizerem sim Que a adoção pra você também São elas terem te escolhido É uma coisa pelo qual Às vezes a gente não pensa Mas é uma coisa que a justiça analisa, né, doutor Tullio? Sim A adoção, ela tem duas fases, assim Ela tem tratamentos diferentes De acordo com a idade Quando a pessoa ser adotada Ela tem mais de 12 anos Ela tem que O juiz tem que ouvir essa pessoa Pra saber se ela tem Dar o seu consentimento ou não Pra adoção Abaixo disso, a criança A lei não exige Que a criança Manifeste a vontade ou não Só que O que a gente vê na prática É realmente Tem que ser uma via de mão dupla Não existe Eu querer adotar E a criança não querer Eu particularmente Nunca tive um caso Assim, nesses anos todos Que eu estou aqui há 8 anos Em Pozo Alegre De uma criança ter recusado Um casal Pretendente de adoção Que, assim Porque a gente faz também O procedimento com muita cautela Observando estritamente a lei Então Eu nunca tive um caso De uma criança falar Não, não quero ser adotado Por esse casal aí Entendeu? A maioria, então Das adoções São bem sucedidas Sim A gente pode falar Sim Tem algumas histórias Que são menos Alegres Tem histórias Que são tristes Mas Na maioria das vezes A gente consegue Exito Nesses processos De adoção Quando é feito Da maneira correta Agora Eu queria que o senhor Explicasse um pouquinho Eu fui conhecer A gente pode falar Uma expressão Que é um termo Que se chama Pátrio-poder Quando eu trabalhava No início Da minha carreira De jornalismo E aí a gente foi ver Crianças em abrigo Conselho Municipal Por exemplo De Santa Rita Do Sapucaí Na época Quando eu trabalhava E que daí se falavam Que as crianças Para ir para essas instituições Consequentemente Posteriormente Anos depois talvez Para adoção Era quando elas tinham A destituição Do pátrio-poder O que significa isso? Quanto que uma criança Quanto que um adolescente Ele entra Na fila de adoção? Bom É um assunto Um pouco complexo E eu vou tentar Resumir E tentar ser claro Hoje em dia Também já não usa mais O termo pátrio-poder Porque pátrio-poder É de pai Hoje a gente usa Poder familiar Poder familiar Eu estou querendo te corrigir Não Sim, mas é boa Para saber o termo certo Porque antigamente Até o código civil Falava em pátrio-poder Porque era Aquela Cultura patriarcal Mas hoje é poder familiar E o poder familiar Ele tem as hipóteses Que os pais biológicos São destituídos Desse poder familiar Em resumo É quando o pai Não presta Os pais não prestam A adequada assistência moral E material para aquele Para o filho O que prevê a constituição O que prevê o estatuto Da criança e do adolescente Isso está no código civil As causas de perda Do pátrio-poder Do poder familiar Então para adotar Em tese Por exemplo Como eu te falei Você nasce de novo Praticamente Então em tese Você tem que destituir Os pais biológicos Desse poder familiar E você vai investir Os novos pais Ou o pai Ou a mãe Ou pais ou mães Isso aí A gente pode Eu posso até contar casos Depois Num registro inicial Como se fosse Um primeiro registro Dessa pessoa Uma nova certidão De nascimento Uma nova certidão De nascimento Sim, exatamente E nessa nova certidão De nascimento Consta como pais Os adotantes Não os pais passados Então para isso Tem que ser feito Um processo de destituição Do poder familiar Ele pode ser feito Previamente A adoção Por exemplo Nós temos hoje aqui Em Poço Alegre Várias Nove, oito Cerca de oito adolescentes Dezoito adolescentes No somatório Oito do sexo feminino Dez mais ou menos Do sexo masculino São adolescentes Que estão em abrigos A maioria desses adolescentes Já tiveram O poder familiar destituído Já estão Já não tem Entre aspas Pais Registrais Mas também Não foram adotados Então eles estão Nesse limbo Aguardando uma adoção Internacional Uma adoção Tardia E tem os casos Que quando são crianças Quando se adota Muito cedo Então Às vezes Se cumula A ação de adoção Cumulada Com destituição Do poder familiar E aí no mesmo processo Você já destitui Os pais biológicos E faz a adoção Dos adotantes A adoção tardia Ela é a partir De qual idade? Se considera A adoção tardia De sete anos Para frente Assim Tem gente Que fala Dez anos Que é tardia Mas eu Assim O consenso É de sete anos Para frente A adoção tardia Ellen Quando que você E seu esposo Determinaram Que vocês gostariam De adotar? A gente tinha Menos de um ano De namoro E nós tínhamos Esse desejo De ter os filhos Biológicos Aprender com eles Como ser pais E depois adotar A ideia nossa inicial Era ter de quatro A seis filhos Sendo um Dois biológicos E depois adotar Então era assim Uma coisa Porque como jornalista Eu também estive Em muitos abrigos E eu vi várias vezes Em que a polícia Foi com o conselho tutelar Retirar crianças Em situações Assim Degradantes Teve uma casa Na região metropolitana De Belo Horizonte Em que nós entramos Uma casa totalmente lacrada Com correntes E cadeados Tinha um bebê De seis meses Uma criança De três anos E uma outra De quase seis Tinha fezes Baratas Lixo Comida estragada As crianças Estavam despidas Chorando De fome Os vizinhos Acionaram a polícia E o policial Que foi com a gente Falou Olha Já é a oitava vez Que eu venho Nessa casa E vai para o conselho tutelar Volta para a família De origem Então Aquilo mexeu muito comigo Mas eu não sabia Até então Que eu tinha problemas E o meu marido também A gente falou Vamos primeiro Ter os biológicos Para a gente poder aprender Mas a gente já tinha Esse desejo O que a gente não entendia Ainda na época É que a gente conseguiria Criar vínculo Com crianças maiores Eu falo Que a gente aprendeu Com o cachorro O cachorro Foi o nosso primeiro filho Porque eu falo Se você estabelece Um vínculo Tão forte Com o animal E você estabelece Vínculo com Amigos Com alunos Eu tenho hoje Amigos Maguinho É um amigo Que foi meu aluno Então você fala Você cria vínculos Com as pessoas Pessoas que você Se importa Então A gente No começo A gente pensou em beber Ah Eu não tinha aquela coisa Assim de barriga De quero ter barriga Quero ter Quero amamentar Mas começa uma coisa Na sua cabeça Todo mundo falando Ah, fulano engravidou Beltrano vai ter o segundo Fulano vai ter o terceiro E assim Você fala Nossa, eu preciso engravidar também Então a gente tinha essa coisa Fizemos tratamentos Tratamento Segue, segue, segue Negativo Atrás de negativo E aí ele falou Será que a gente não consegue Adotar E aprender Falei Ah, sim E aí a gente colocou O bebezinho De até dois anos De dois anos Foi quando vocês fizeram a inscrição Para o Cadastro Nacional de Edução Isso, foi em 2013 Acho que em janeiro de 2013 O fórum abriu No primeiro dia A gente estava lá Foi uma coisa assim A gente conversou muito Nas férias E falou Vamos lá Eu, na época Eu tinha vindo embora Eu morava em Belo Horizonte Era repórter de rede E falei Não, vamos Vou voltar Vamos casar E vamos fazer tudo direitinho Então voltei E eu estava Num cargo De liderança Abandonei Pedi redução De cargo horário Eu era 40 horas Pedi redução Para 30 ou 20 Para poder Já me preparar Eu achava assim Vou entrar E já Já vou arrumar o quartinho Em casa Daqui a pouco Chega a criança Sim Tanto é que Eu deixei o quarto Sem mexer Ficou um quarto vazio Dentro da casa Com algumas coisas Assim, presente de casamento Mas aquele quarto Trancado Ninguém abria Só eu entrava Eu não montei Mas era ruim Porque às vezes A gente viajava Ou você passa Numa loja Ou acontece uma coisa Você fala assim Nossa, gente Olha que lindo Que ficaria Essa mochilinha Nas costinhas Do nosso filho Olha como ficaria lindo Esse vestidinho Na nossa filha Você começa A projetar A gente projetava muito E foi durante O curso No fórum Que uma psicóloga Me chamou e falou assim É, Helen Todos os depoimentos Que você faz Todas as dinâmicas Você fala Da criança grande Você ajudando Na tarefa Você assistindo A apresentação Sem você perceber Você já tinha projetado Outra faixa etária Exatamente E foi interessante Que quando a gente Fez essa migração Na mesma semana Nós recebemos Telefonemas Com dez crianças Do Brasil inteiro Quando você mudou A faixa etária Quando mudamos A faixa etária Quando a gente aceitou Irmãs Porque foi uma coisa Que a gente foi pensando Também Eu tenho vários amigos Que adotaram Vários E uma dessas amigas Falou O meu menino Ele fica muito sozinho Eu chego Ele quer brincar Eu estou cansada Se ele tivesse um irmão Ou um amigo Que morasse pertinho Ele teria uma vida Muito mais bacana Ela falou Eu sinto a tristeza dele E aí a gente falou Mas por que não Irmãs? E por que não Uma faixa etária maior? Foi quando a gente foi Então a gente já foi assim Mudou de dois Para sete E aí Veram ali Falei Olha Sete Vocês vão estar ali Batendo também na trave Dois anos é lotado De gente Sete também Por que vocês não Sobem um pouquinho mais? A gente falou Então a gente aceita Até dez O mais velho de dez E o mais novo A idade que vier Na primeira semana Foi uma segunda-feira Na sexta A gente já começou A receber os telefonemas Foi muito rápido Abriu o leque E aí vocês tiveram Várias opções apresentadas E conseguiram adotar mais rápido Muito mais rápido Então eu falo Um erro que a gente teve Foi de não fazer Esse exame de consciência O que a gente está esperando Dessa criança? Não era bebê Eu nunca falei Nossa Eu queria muito amamentar Eu tenho uma amiga Que adotou bebê E ela produziu leite Ela fez a estimulação O sonho dela Era amamentar essa criança Ela amamentou essa criança Então ela falava para mim Olha eu consegui E tal Eu falava Gente mas eu não tenho isso Não tenho essa preocupação Eu falo É bonito você fazer Um ensaio da barriga É bonito Mas eu falei Eu não tinha isso Não havia essa necessidade Para você Não Para mim não existia Então eu falo Tem diferença também Então eu tenho amigas Que adotaram já grandes Tenho uma que adotou três Tenho um ano Também chegaram maiores Tem um de nove ou dez Eu sempre confundo as idades Um na casa dos sete E um na casa dos três Mas ela colocou lá também A idade Permitindo até nove, dez anos Então assim A gente conversou muito Eu atendo muita gente Muita gente vem Para perguntar Como é que é Como é que a gente fez o vínculo Que a criação do vínculo é É complicada A gente estudou bastante Mas você viver na pele Entender como criar aquele vínculo Não é fácil De começar a entender Os seus medos E os medos da criança No meu caso Por exemplo No dia que eu recebi O telefonema da justiça Que a gente já tinha escolhido Não, queremos as mais próximas Em Caxambu Eu tive crise de pânico Eu quase não consegui ir para lá Porque foi um medo tão grande Eu falei Gente, eu não sei cuidar de uma criança Eu não sei fazer comida Eu não sei O que eu tenho que fazer para a criança Como é que eu dou o banho Como é que E elas chegaram precisando de tudo isso Sabe Como que se higieniza adequadamente Elas não tinham noção de cidade Bairro País Mundo Nunca tinham tomado sorvete Para elas tudo Era ser uma descoberta do mundo Então assim É uma demanda que você não está esperando E elas chegaram grandes analfabetas É uma outra demanda Subnutridas E vai um monte de coisa Você vai em médico Neurologista Psicopedagoga Você vai A gente fez uma rede de apoio Para conseguir dar conta disso Então assim Elas chegaram E foi um mistério Quer dizer A gente sabia da história Sabia de tudo O que elas tinham passado Sim Mas Eu falo A gente não sabe qual é Quais são as dificuldades delas E as nossas eram muito maiores A gente começou a se enxergar E falar Meu Deus do céu Nós somos adultos Com mais de 40 anos E a gente precisa também de apoio Vamos atrás de psicólogo Vamos atrás de quem possa nos acolher Porque é uma vida nova E aí foi até engraçado Que a minha psicóloga falou assim Ellen, meu sobrinho acabou de ganhar bebê A mulher dele está saindo da maternidade E ele me ligou chorando Com o mesmo desespero seu Tia, eu não sei como cuidar de uma criança Eu nunca peguei um bebê no colo Eu não sei o que fazer Não sei como trocar uma fralda Não sei E que independente da questão da adoção Era vivenciar uma vida nova Exatamente É uma atitude pela primeira vez Tornar-se pai e mãe Sim E elas chegaram chamando de tio e tia Porque elas já tinham ido para a briga e voltado Várias vezes Então vai para a casa da tia Vai para a casa da avó Então assim Elas não criavam vínculo com ninguém Então a gente precisou entender Olha, como que a gente cria vínculo Como é que a gente pode ajudá-las a criar o vínculo Por isso que no começo A mais nova fez Nossa, teve um dia que eu cheguei do trabalho Eu chorava assim E tive que voltar para o terceiro turno Para o segundo turno E um colega meu falou assim O que aconteceu? Perdeu alguém da família Eu falei Eu estou perdendo Porque eu cheguei em casa Para tomar banho Para jantar Para comer A minha filha estava lá Sentada na sala de plantão Uma menina de oito anos Com a mala Para ir embora Quer dizer O que eu estou vivendo aqui Está muito pesado Está muito pesado É a mensagem que ela passou para você Foi a mensagem Quer dizer Eu tenho que ir no psicólogo E contar coisas Que eu não quero contar para ninguém Eu estou indo na escola Eu não sei ler e escrever E eu estou matriculada na terceira série Meus colegas falam inglês Meus colegas fazem contas de cabeça Eu não sei os números Eu não sei as letras E nossa gente Sentava e chorava com ela Porque Imagina para ela O mundinho dela Assim caiu Ela estava em uma zona de conforto Que não era uma zona de conforto Mas ela estava ali Igual a todo mundo Todo mundo estava na mesma situação E aí ela chega em uma sala de aula Em que tinha contraturno Tinha as professoras Teve todo um aparato da escola Isso foi muito bom Mas a demanda dela Era muito maior Do que a gente podia imaginar Agora vocês conseguiram criar Rede de apoio E ajudá-las também A superar Essa parte Que é a fase Da adaptação Não é? Assim que se chama Esse período Quando a criança O adolescente Vai para a nova casa Para o novo lar Sim E eles chegam com muita expectativa Quando a gente chegou Na primeira visita Não se conta Que são possíveis adotantes A gente chegou Como se fossem pessoas Que iam passar o dia com eles Contar história Então a gente brincou E contou história E isso, aquilo E tal E aí a gente foi embora Então falamos Não, acho que a gente consegue E tal Quando a gente retornou Elas não se lembravam da gente E aí na hora que a gente sentou Para conversar O que vocês pensam De uma família O que vocês esperam Ah, e o tio E a tia Que eu quero psicólogo E a chefe do abrigo Falaram que Vai vir um casal Porque a gente vai ter uma família Eu falei Como que vocês imaginam Que são, né? Ah, e ela é loira Do olho azul Linda Parece a Barbie Ele é todo magrinho Todo lindo Assim, assado Eles moram numa casa gigante Com piscina Então eu falei Gente, não tem nada disso E eu ali com o cabelo curto Sempre que a sua expectativa Era igual a expectativa delas Assim, é diferente Do que se pensa Era uma coisa De conto de fadas Quer dizer Eles vão vir me salvar E a gente vai viver Um conto de fadas Aquilo chocou bastante Porque quando a gente falou Não, somos nós Elas olharam assim Oi? Tem certeza? Cadê a loira do olho azul? Vocês moram numa casa? Não, a gente mora num apartamento Ah, tá E a gente vai ter Cada uma vai ter o seu quarto? Eu falei Não, a gente só tem Um quarto para as duas Não cabe Não tem outro quarto Então, aquilo Para a gente ficou Assim, nossa Nós não somos Suficientes Para elas A gente tinha sempre Essa coisa Nós somos inferiores Ao sonho delas A gente veio embora Assim, muito chateado Mas porque tem Essa expectativa Dos dois lados Da mesma forma Que a gente via Entre alguns Outros casais Que fizeram curso Com a gente Essa coisa Eu quero um bebê branco Dos olhos claros Traços bonitos A gente não tinha isso Nessa parte A gente não tinha Como que é Para o senhor No dia a dia Quando vê Os casos que chegam Das famílias Que querem adotar E também Dessas crianças E adolescentes Que querem um novo lar Que querem uma família É comum Essa situação Que a gente viu A ele contando A gente tem Os abrigos aqui Em Poço Alegre E sempre quando eu vou lá Nos abrigos E você vê Você sente A ansiedade das crianças Os adolescentes Às vezes Estão mais conformados Mas as crianças E quando Vai um casal Vai uma pessoa Adotar E sai uma criança A outra pergunta Quando vai ser minha vez Quanto que eu vou ter uma família Então isso é Para a gente também É um sofrimento Porque Você vê ali Aquelas São crianças São seres humanos Ali E às vezes Dá um sentimento De impotência mesmo Porque não é fácil Estalar de dedos E você consegue Dar uma família Para uma criança E você tem que procurar Aí eu procuro brincar Procuro distrair Mas é difícil Então é O senhor está lá como juiz Mas bate Aquela emoção Sim Porque mesmo A gente tendo experiência A gente é feito De carne e osso Não tem Não tem Eu costumo falar Que eu também sou juiz criminal Que eu não Eu não tenho problema Em ficar de frente Com um grande traficante Já fiz julgamentos Com quadrilhas Aqui Que foram desmanteladas Com gente do PCC Já fiz audiência Cara a cara Com matadores E tal Mas isso não me tira Do prumo Porque eu estou tão Acostumado com isso Agora O que me tira Do Às vezes me tira Do prumo Me abala Me deixa emocionalmente Às vezes Instável É a situação Das crianças Porque Por mais experiente Que a gente seja Cada caso É um caso Cada Caso tem uma particularidade E a gente vê que O ser humano Ele 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 tem um lado Muito bom E tem um lado Muito ruim E quando esse lado Muito ruim Aflora E faz E vitima Crianças Tem hora Que é desesperador Como ela disse Que chegou Numa casa Crianças com fezes E tal E a gente Se eu for Parar pra contar Aqui As coisas Que eu já vi Também São casos De abandono São casos Às vezes De tortura São casos De violência A maioria Das situações Que levam A destruição Igual como o senhor Falou Do poder familiar Pra essa criança Ir pra uma fila De adoção E hoje em dia Que em Pouso Alegre Qual a maior faixa etária E até Qual a idade Pra uma criança Ficar no sistema De adoção Seria toda a faixa etária Abaixo de 18 anos Qual é A gente pode falar assim A faixa etária Mais procurada Pra adoção Porque eu lembro que Pelo menos Há uma década atrás As pessoas falavam Sempre da adoção De bebês Era difícil Alguém considerar A adoção De uma criança maior Ou de um adolescente Agora como que tá isso hoje A gente pode falar Da comarca Aqui de Pouso Alegre Uma parte importante Da adoção É a questão Da preparação Dos postulantes Da adoção Antes da pandemia Nós fazíamos Todos os cursos presenciais Por exemplo Se eu quero adotar Antes eu tenho que Me habilitar Pra adotar E essa habilitação Pra adoção Ela é muito importante Porque não é qualquer pessoa Infelizmente Não é qualquer pessoa Que está apta Psicologicamente Socialmente A adotar Então nesse curso De habilitação Pra adoção A gente Hoje em dia Se fala muito Da adoção tardia Pra tentar incentivar As pessoas A adotarem Crianças mais velhas Porque as pessoas Têm aquela ideia De que não Quero adotar um bebê E hoje Ainda é assim A preferência De adoção É sempre Menina Branca Até dois anos E sem doença Porque na verdade Quando você se habilita Pra adoção É como se você Recebesse um menu E você vai marcando O que você quer É assim É até pra vocês Fazerem um filtro Entre as expectativas Da família adotiva E o que tem Vamos dizer assim A gente pode falar O perfil das crianças Adolescentes Que estão no sistema Sim E aí eu Quando eu vou adotar Eu posso falar Não, eu quero adotar Bebês até dois anos Que seja branco Sexo feminino Não aceito doença Não aceito não sei o que E aí você vai Você vai escrevendo lá Então quanto mais Você vai restringindo Mais tempo Você vai ficar Na fila pra adotar Ela falou Quanto mais Você abre o leque Mais opções Você vai ter Você vai ter Exito na sua adoção Por que que eu falo Então que a habilitação Pra adoção É muito importante Eu já vi pessoas Falando Nossa, mas Aqui a criança Tá no abrigo E tem fulano de tal Que queria adotar Ou então Fulano de tal Pegou aquela criança Pra criar E o conselho tutelar Falou Tirou aquela criança Porque Gente Pra adotar uma criança Você tem que estar preparado Pra adotar Eu já vi gente Indo lá no curso de habilitação Pra adoção Pra dizer Não, eu preciso de adotar Uma criança Uma menina Pra ela poder olhar Meu filho mais novo Tá achando que vai adotar Tá achando que vai adotar Uma babá Na verdade Isso existe Eu tenho Ah, eu tenho que adotar Alguém Porque eu tô sentindo Muito sozinho Então Você não tá recebendo Um ser humano Pra te fazer companhia Pra ser babá Pra ser empregado Nem um boneco Que vai fazer Tudo que você quer Às vezes A pessoa fala Essa paciência Que a Ellen teve É louvável Porque essas crianças Que vão pra adoção 99% Já tem um histórico Ou de abuso Ou de violência Ou de ambos Mas todas Todas são abandonadas Então Todas elas carregam Em si Esse trauma Então nós temos Quem adota E o curso de adoção Também aborda isso A gente faz Algumas dinâmicas As psicólogas Fazem dinâmicas Como você reagiria Se uma criança Fizesse isso Por exemplo Como se reagiria Se a criança Ficasse indisciplinada Não te obedecesse Que quisesse embora Muitos falam Ah não Eu devolvo Devolvo pra abrigo A pessoa não pode Comparar uma criança A ser adotada Um adolescente Com uma mercadoria Né? Sim Doutor Tullio É igual quem adota Um animal Eu falasse Se não der certo Eu devolvo É Não Eu abandono na rua Tem que lembrar Que é um ser humano Que tá depositando Nessa família adotiva A expectativa de vida Né? Porque já passou por trauma Pra poder chegar Ao estágio da adoção E quer um novo começo Um recomeço A gente pode falar assim, né? E a adoção É sobretudo Um ato de amor Ela não é um ato de Ah, eu tô fazendo um favor Pra aquela criança Então ela me deve um favor Porque eu tô tirando ela Do abandono Tem gente que vai também No curso Eu sou uma pessoa Muito caridosa Muito religiosa Então eu quero fazer Uma caridade Eu quero adotar Uma criança A adoção não é caridade Já tá fora Da habilitação também É Então às vezes É preferível É triste falar isso Eu ia perceber E aí eu conversei Com as assistentes sociais Conversei Com a época A gente tinha psicólogo Aqui no fórum Hoje a gente não tem E falamos A gente precisa melhorar O curso de habilitação Pra adoção Porque esse povo Que adotou aí Eles não estavam preparados Porque se eles devolveram Essas crianças E assim Eram as queixas Mais absurdas Porque ele não me obedece Essa criança não me obedece Essa criança não gosta de mim Mas é porque Justamente o que ela falou A criança tá numa zona De conforto Na verdade É uma zona de desconforto Mas é uma zona de conforto É a zona que ela se sente confortável É ruim Ela tá ruim Ela tá Mas é uma zona Que ela se sente confortável Você quebra isso E vai ser melhor Pra ela lá na frente Mas ela não tem A gente pensa Numa criança Com cabeça de adulto A criança Ela pensa no imediato O adolescente Ele pensa no imediato Ele não tem Ele não projeta O futuro dele Nós adultos sim Os adolescentes As crianças não Então eram assim Desculpas Então a gente tem que Restringir bem Essa habilitação Pra adoção Tem que fazer Um estudo psicológico Bem feito Tem que fazer Um estudo social Bem feito Pra evitar Esse tipo de coisa Hoje em dia Conseguiu-se diminuir Essa situação? Consideravelmente Aqui pelo menos Na comarca de Pouso Alegre Aqui a gente tem Quantas crianças E quantas famílias Na fila de adoção? A gente pode se dizer É difícil precisar Quantas famílias Porque as famílias Hoje nós temos Um sistema integrado É nacional É Hoje o CNJ Toda Antigamente nós tínhamos Uma lista municipal Uma lista estadual Uma lista federal Que às vezes Não se comunicava Então hoje não O CNJ centralizou tudo O sistema hoje Se chama Sistema Nacional de Adoção SNA Então assim que uma criança É colocada na lista Na fila de adoção Ela já vai pra esse sistema Automaticamente Então quando Eu tenho aqui Quatro assistentes sociais E as quatro Tem habilitação Pra operar esse sistema Então uma criança A Ela entra na lista de adoção Aí ela faz a pesquisa No SNA É um casamento mesmo Pra bater a característica Da criança Com os pretendentes de adoção Ou o pretendente de adoção Aí o sistema automaticamente Ele roda na comarca Na local Primeiro procura uma criança Mais próxima Primeiro procura um casal Uma pessoa A gente tem que falar casal Uma pessoa mais próxima Não achou O sistema Começa a varrer o estado Não achou Ele começa a varrer O Brasil todo É assim que funciona Então é Mas é tudo muito rápido hoje Ele varre Não acha Varre Não acha E ele Nacionalmente Muito difícil não achar Até o SNA Que o senhor falou O Sistema Nacional de Adoção Peguei alguns dados Levantados pelo Senado Federal Relativos a 2022 O Brasil estava com 46.390 pretendentes cadastrados Que no caso pode ser uma pessoa solteira Ou um grupo, um casal, um grupo familiar Pode ser uma mulher, um homem Até depois queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também 3.770 crianças e adolescentes aptas para adoção Os dados foram divulgados no ano passado Mas em relação a 2021 Como o senhor tocou no assunto que eu acho também pertinente a gente falar Que é a pessoa traçar a criança perfeita Dessas crianças e adolescentes 224 são herdéticas 237 têm deficiência física 540 têm deficiência mental E 611 têm outro tipo de doença Às vezes a pessoa acha que a criança que está para a adoção É uma criança que não vai ter nenhum problema de saúde Doença crônica Só que da mesma forma como uma criança Quando ela é gestada A gente pode falar da família biológica Ela pode vir com hidrocefalia Ela pode ter síndrome de Down Ela pode ter HIV A gente tem que ter Quem está querendo adotar Tem que ter essa consciência Que também tem crianças Que têm necessidades especiais E que esperam uma família Que possam cuidar É claro que daí Tem todo o estudo psicossocial Para saber se a família vai ter condições Não só psicológicas Mas também financeiras Dependendo do quadro da criança Como você falou Às vezes uma equipe multidisciplinar Que se precisa para atender certas demandas Então esses casos também existem aqui A gente vê que tem famílias às vezes dispostas Adotar assim E outras não Sim Igual te falei É um menu Então se você Sei lá Eu quero adotar até Adolescente de 17 anos E não importa se tiver doença Amanhã você consegue Porque igual você falou Se for o contrário Você acelera o processo Se você estiver disponível A fazer esse tipo de adoção Sim Porque criança Veja bem Uma pessoa que é deficiente Uma pessoa que tem uma doença crônica Não é todo mundo A gente tem que ser também Não é todo mundo que quer E é muito raro Alguém Infelizmente As pessoas Querem ter trabalho Entre aspas A gente também não pode crucificar Porque eu também A pessoa não quer Adotar Uma pessoa Deficiente Isso tem que ser trabalhado Também No curso de habilitação Para adoção Para dizer para aquela pessoa Se ela adotar Se ela adotar uma pessoa Portador de uma necessidade especial A rede vai dar esse suporte Para ela Porque no Pozo Alegre Por exemplo Nós temos uma rede assistencial Muito consolidada Muito boa Então por exemplo Aquele que quiser adotar Uma criança Um adolescente Com deficiência Com portador de necessidade especial Que tenha um sofrimento mental Que tenha um sofrimento físico Ele vai ter todo esse apoio da rede Entendeu? Então E o amor dessas crianças Não é nem maior Nem menor Que das outras São seres humanos também E são seres humanos também Que estão aqui Para dar e receber amor Isso também é muito falado No curso de habilitação Para adoção Hoje em dia Por exemplo Eu sou solteira Eu posso adotar Sim Então qual que é o perfil De qualquer pessoa pode adotar Seja solteira Casada Independente A gente pode falar De idade De gênero Como que funciona isso Quem está acompanhando aqui o podcast Está querendo adotar Uma criança Ou mais O que o senhor diz Para essas pessoas O único requisito legal É ser 18 anos mais velho Acima de 18 anos É 18 anos completos Se você tiver 17 Você não consegue adotar ninguém Também porque você é incapaz Sim Pela lei Mas a partir dos 18 anos Você pode adotar Com qualquer pessoa Lógico Vai passar pelo processo De habilitação de adoção Então Mas não interessa Qual religião Qual o seu sexo Raça Gênero Não tem nada disso Se você é casado Se você é solteiro Se você Às vezes Você é um grupo familiar Tem casos De grupos familiares Três Quatro pessoas Querem adotar Não há problema Não há óbvio Legal para isso A gente tem uma participação Assim como tem a Ellen Que é mamãe de amor A gente tem papais de amor O Iratão vai colocar aqui Para a gente A participação Do nosso espectador Que mandou uma mensagem Pelo nosso Instagram E depois pelo Manduzap É o Otávio Scampelo Ele forma a família Com o David E juntos Eles adotaram A Lívia Ster Ele fez contato aí Junto com a gente Eu agradeço E deixou um depoimento Vamos ouvir o que ele tem a dizer Oi gente Boa noite Botados na voz Primeiramente eu quero Parabenizar o Manducast Por trazer essa pauta No podcast Uma pauta muito bacana E aí eu quero Compartilhar com vocês Um pouquinho Da nossa experiência Da nossa vivência Com a adoção O nosso desejo De adotar Ele começou lá No início Do nosso namoro E aí a gente Sentamos Conversamos O meu marido Que é o David No início Ele tinha muita resistência A questão A adoção Por questão financeira Ele se preocupava muito Com a instabilidade E aí a gente Se preparamos Financeiramente falando Psicologicamente falando E aí a gente Fomos amadurecendo Juntamente com O nosso psicólogo A gente passando Por um tempo bom De terapia E quando sentimos Confiantes e preparados A gente fomos ao fórum Com muito medo Da habilitação Não ser aceita Por se tratar De um casal Homoafetivo Mas mesmo assim Fomos E aí Fomos muito bem aceitos Muito bem recebidos Pela equipe técnica Onde já orientou A gente Já passou um site Para a gente poder fazer O curso lá De habilitação Resumindo A parte processual A parte de Judiciária Foi muito Muito tranquilo Nosso processo Correu muito rapidinho Por quê? Porque a gente Não tinha Muita exigência No perfil A nossa única Exigência No perfil Era que a criança Seria de zero A seis anos E a nossa filha Chegou com um ano E meio ou mais E graças a Deus E eu estava no trabalho Quando recebi a ligação De que a nossa filha Estava chegando E foi muita felicidade O processo em si Foi muito Muito tranquilo E graças a Deus Está correndo tudo Muito bem A Alita trouxe Muita felicidade Para a nossa casa É a cereja Que faltava Para o bolo É o O tchan Do laço familiar Que faltava E ela trouxe E é isso gente Se vocês quiserem acompanhar mais Siga-nos No Instagram Viu? Um beijo Boa noite E parabéns Ao programa Pela iniciativa De trazer a pauta Ai Obrigada Do seu depoimento Obrigada De acompanhar O Mandocast Bem é O Instagram Arroba Otávio Scampelo Ele faz a publicação Do dia a dia Deles também Incentivando assim Como a Ellen As pessoas A adotarem E eu achei curioso O que ele falou Ele contou um pouco Desse medo Que ele tinha Da recusa Às vezes Da adoção Por ser um casal Homoafetivo É como o senhor falou A justiça Não tem essa distinção Não De jeito nenhum E eu vejo Não há diferença Não tem diferença O amor A gente dá Independente do gênero Que a gente escolhe ser Se eu quero ser mulher Se eu quero ser homem Eu estou apto A amar E ser amado Da mesma maneira Então não tem essa Mas realmente Eu compreendo O medo deles Ainda mais Que nós vivemos Numa Uma região Extremamente conservadora Uma região Uma cidade Relativamente pequena Então ele Já chega Com essa Mas No judiciário Eles vão ser Extremamente bem recebidos Não tem Aí a hora que ele estava Contando a história O senhor já estava lembrando Do processo Que passou pelas suas mãos Sim É porque foi recente Eu lembro Lembro E lembro Até deles me dizendo Que Que ela estava Mandando neles em casa Que ela estava Botando ordem na casa Isso aí Tá certo E foi interessante Porque ela já estava Chamando eles Pelo Pelo Prenome papai Assim Já no dia Que eles No dia da audiência Já E é muito Essas histórias São o que gratifica A gente Então é E eu tiro foto Assim Eu não posso divulgar Ele divulgou Porque ele pode divulgar Porque eles são pais Mas eu tiro foto Com todos Que são adotados Aqui Para a gente guardar E falar Quando você tiver Quando eu tiver velhinho De bengala Você vai olhar E falar Ah o juiz Você vai contar Como que foi A sua nova história A gente pode falar Assim depois Da nova Do ingresso Da família Que vai virar A família atual A nova certidão De nascimento Então a gente tem E a gente tenta fazer Tudo de maneira muito leve Muito tranquila Porque o ambiente forense O ambiente do fórum É um ambiente É um ambiente Que todo mundo tem medo Vai entrar lá O juiz O oficial de justiça Promotor E a sala de audiência A gente intimida Porque o juiz Fica no meio Uma mesa enorme Na frente Então é Mas a gente Tenta receber Eles com todo carinho Toda atenção necessária A gente tem também Participação aqui O Antônio Dias Mandando um recadinho aqui Obrigada Bustamante G Ellen tem uma história Incrível de maternidade Não mandou um coraçãozinho Aqui viu Ellen A Cássia Santos Falou boa noite a todos Ellen toda minha admiração Moro em Belo Horizonte Estou adorando Ô Cássia Acompanhando aí Da capital BH Como fala O pessoal mais arrastado Aí na capital Obrigada Viu pela participação E tem aqui também Um comentário Da nossa espectadora Jaqueline Oliveira Ela não ia conseguir Assistir ao vivo E falou Fica gravado Fica gente Respondendo pra quem Tá aí acompanhando Sempre o podcast Depois do ao vivo Fica compartilhado Pelo YouTube E além disso Lembrando Sempre no canal Terra do Mandu Além disso A gente fica disponível Com o canal Manducast Em todos os tocadores Spotify Amazon Deezer Google Podcast Apple Podcast Qualquer um Vocês escutam Só no Deezer Que ele vai no domingo Mas toda sexta-feira Já entra aí Nos principais tocadores Do Brasil e do mundo O link do Manducast Com o último episódio Então é só acompanhar Antes da gente seguir Só quero fazer um agradecimento Aqui aos nossos patrocinadores Santa Maria Materiais de Construção Assim como muitas pessoas Podem construir Uma família Né Construindo aí Essa ideia Essa expectativa A esperança O amor da adoção A Santa Maria Materiais de Construção Ajuda a construir sonhos A pessoa às vezes fala assim Ah eu quero formar uma família Mas eu quero uma casa Primeiro Igual você falou Vai se preparando o ambiente Né Pra ter aquela acolhida Tá tudo perfeito Pra hora que a criança Ou adolescente Chega na adoção Assim a Santa Maria Materiais de Construção Ajuda você a realizar os seus sonhos Com todo tipo de material Desde a parte da base Até o acabamento É a areia ensacada Também várias formas aí Pra você escolher a decoração Da sua casa Ferragens Parte hidráulica elétrica Entre em contato Pensou em construir Pensou em também ampliar seus sonhos Assim como a adoção Então entre em contato Com a Santa Maria Materiais de Construção Em frente ao estádio Do Manduzão Em Pouso Alegre Depois você confere aí o contato Também aqui juntinho com a gente Viu Eu queria saber Elisa Tem alguma pergunta Alguma dúvida Por exemplo Que passou na sua cabeça Durante o processo de adoção Que você queria compartilhar com a gente Principalmente com o doutor Túlio Eu acho que uma pergunta Que chega muito E que as pessoas Me fazem E a gente nunca sabe a resposta Quando eu comecei A gente conseguia ver O cadastro A gente conseguia saber Quantas crianças Em cada local E tal E eu fiz busca ativa No começo eu fiz busca ativa Não sabia que podia Não sabia que existia E eu fiz Hoje em dia A gente vê que algumas comarcas Elas tem até o site Em que elas mostram fotos das crianças E tem até Algumas pessoas Que tem quase um milhão de seguidores aí Que mostram isso Escolheram as crianças Por esse site Nessa comarca Isso aqui em Pozo Alegre Funciona também A busca ativa Mesmo que não tenha site Que não tenha foto Mas as pessoas Que querem um adolescente Elas conseguem acelerar Esse processo Bom Eu não sou adepto Dessa ideia Você falou De estampar as crianças Numa foto E falar Então Tem aqui na prateleira Como catálogo É Uma criança Vendemos aqui uma criança Estamos doando uma criança O cadastro Ele é sigiloso Mesmo para preservar Essas crianças Por quê? O processo de adoção Ele não é um processo Simples Uma criança Quando ela é Recolhida Quando ela é acolhida No abrigo É iniciado Todo um trabalho De tentativa De reinserção Dessa criança Na família natural Não encontrando Possibilidade Procura-se A família extensa Que são avós Tios Parentes Então Só que muitas vezes Essas crianças Já são incluídas Às vezes tem um processo De destruição Do poder familiar Já tem sentença Essas crianças São incluídas Nesse processo Nessa lista Porém Há casos Em que as crianças Retornam para a família Então como que eu vou Estampar a cara De uma família Eu não gostaria De ver minha cara Estampada Como uma criança Abandonada Num site Entendeu? Então Eu não Eu não sou adepto Dessa ideia A gente tem Um sistema Nacional De adoção Que ele tem O cadastro De todas as crianças Que estão aptas A serem adotadas E temos o cadastro Dos casais Aptos a adotar Aqueles que querem Adotar Eles não precisam Escolher as crianças Por fotos Eu acho que Igual você fez Você foi lá Você conheceu As crianças Você teve um primeiro Contato Foi embora Pensa As crianças Pensam também Você volta E eu acho Que isso É muito mais Importante Do que você Ver um catálogo Então a gente Tenta Partir por esse ponto Não sei Quem faz Diferente Mas aqui Nós fazemos assim Uma coisa Que eu acho Interessante Nesse ponto Quando nós Recebemos Essas telefonemas Do Brasil inteiro Em nenhum caso Eles enviaram fotos As meninas A gente Eles passaram A idade Eles passaram A idade Passaram Então a situação Que vivenciaram Teve até Duas meninas Do Nordeste Que eles falaram Olha Elas fogem Do abrigo De madrugada Para ajudar Os pais Como aviãozinho Na entrega de drogas Elas ainda Elas estão presas A eles E eu ainda falei Gente Mas não pode Ter uma vigilância Ter alguma coisa Olha que risco Que elas estão correndo Então assim A gente sabia Da história E aí A gente falou Nossa Todos os casos Eram graves E elas eram As mais próximas Então assim O que a assistente social Me falou Olha Elas tem 8 ou 9 anos São duas meninas São irmãs Elas são negras Elas não tem Histórico De problema de saúde Pelo menos Que a gente saiba E a gente foi descobrir Depois E É essa informação Então a gente foi com isso No Brasil inteiro A gente recebeu isso É o menino Com essa idade Tem esse problema Passou por isso Por isso Por isso Está aqui Tem um ano Tem 6 meses A gente só teve Essa informação A gente achou Isso muito bom Mas Entre os amigos Que a gente tem Que adotaram Tem uma história Interessante E que não é bacana Que na hora Que você chega No abrigo Tem as vezes Uma criança Que ela é mais faceira Ela é mais É aquela que chama Mais atenção É E esse casal Amigo Chegou Para ver Para ver um menino E se encantou Com uma menininha Que grudou neles Assim na entrada E aquilo foi assim Amor à primeira vista E eles não conseguiram Dar continuidade Com o menino Porque eles viram Essas outras opções Apareceu Ficou um catálogo Ao vivo E que havia Esse contato Nós quando fomos É Assim a gente não foi Com aquela coisa Assim Nossa É Tô imaginando E isso Aquilo A gente foi Ó O que Né Tá guardado Tanto é que No dia das mães Agora a minha filha Mais velha Fez um depoimento Que ela falou Exatamente isso Obrigado por ter Nos esperado Porque Você poderia ter Colocado a idade Mais baixa Lá no comecinho Se você já estivesse Consciente Não seríamos nós Não seríamos nós A família Né Então ela falou Obrigado por ter Me esperado Porque No caso delas Fazendo essa Essa intervenção Aqui Elas tinham Sido Destituídas Em outubro Ou novembro De 2015 E nós As conhecemos Em fevereiro De 2016 A assistente social Falou Eu preciso tirá-las Imediatamente Porque a família Muito rápido foi o prazo É Porque a família Vai insistir Porque Também tinha Uma coisa Mas é lá que a família As usava E ela falou Eu não vou permitir E o juiz Também sustentou isso Ele falou Não Nós vamos Acelerar E foi interessante Já que eu fiz O Mudei um pouquinho O rumo Mas já que eu volto Foi interessante Porque quando A assistente social Me ligou Ela falou Que interessante Você era A quarta da fila Mas eu fui tentar Falar com você Não consegui E fui pro quinto casal E quando falei Com o quinto casal O primeiro Segundo Terceiro E o quinto Já tinham adotado Aí resolvi Ligar pra você De novo Na sequência E você atendeu Ela falou Por pouco Você Ia ficar pra trás Porque você não Tava atendendo Você ia mudar o lugar Na fila da dança Eu tava em aula E não podia atender Então ela falou Já falei Vamos pro próximo Aqui A gente precisa Tirar essas meninas Daqui E assim Eu arrepiei Naquela hora Falei Gente Tem alguma coisa aí Então mesmo que A gente tenha chegado Elas tenham imaginado Uma Barbie Né E Depois Hoje a gente fala Não Éramos nós Foi providência Foi providência Eu acho que Que tem muito isso A pergunta que você Tinha me feito Agora perdi Falei que ia voltar E agora eu É que você tava comentando Sobre a questão Dos conhecidos seus Terem ido conhecer As crianças E tipo assim Se apaixonaram por outro Que não era criança Ser adotada Então assim Quando a gente foi Elas até comentaram Ah a fulana Todo mundo que vai Fica encantado E a justiça Não tinha conseguido ainda A destituição Do poder familiar E tinha uma amiga delas Que elas queriam muito visitar E a gente não foi Que ela entrou Com três meses E saiu com 18 anos Por 18 anos Ela guardou uma família E não conseguiu Então E era uma menina linda Assim Você ficava encantadíssima Quando a gente foi Ela tava Foi no aniversário dela Ela tava com 16 Ela tava com 15 anos Quando a gente foi E a gente chegou Pra buscar as meninas No dia do aniversário dela Foi uma judiação Porque eu falei pra ela Qual o presente Que você ganhou Ela falou O presente que eu quero ganhar Eu ainda não ganhei E ela realmente não ganhou Com 18 anos Ela ficou até os três meses Então Era mais complicado Porque tinha aquela coisa A família reapareceu A família reapareceu Das minhas meninas A família reapareceu Depois Quando a gente tava ali Prestes a adotar Na fase final A família apareceu Nunca visitou no abrigo Nunca Nunca perguntou por elas Mas nunca apareceu Lá na frente Depois de três anos A gente fica arrepiado Mas foi muito interessante Porque o juiz E a assistente social Lá de Caxambu Falaram A gente já conhece a história A gente já sabe A família não vai cuidar A gente não vai nem deixar Seguir Já travaram Indeferiram E acabou Ela só me avisou Fala se por acaso Ela conseguir seu telefone Ela ligar Alguma coisa Você já está ciente Que pode dormir tranquila A gente tem Uma participação aqui De Bueno Brandão Aqui no sul de Minas O Adenilson Félix Falou Boa noite Tudo bem Graças a Deus Tudo bem Melhor ainda Com vocês participando Em primeiro lugar Gostaria de mandar Um abraço Para a professora Ellen Ela foi minha professora Na faculdade de jornalismo Gostaria de perguntar Ao doutor Ao juiz Sobre a busca de adoção Por casais homoafetivos Eu e meu companheiro Pensamos em oficializar Nosso relacionamento E futuramente Buscar adotar uma criança Nesse caso Eu recomendo Então que eles entrem Na fila de adoção Após a oficialização Do relacionamento Isso dá alguma diferença Por exemplo Casais teriam prioridade Sobre pessoas solteiras Não foi essa a pergunta dele Ele só comentou Falou que ele e o companheiro Estão pensando em oficializar Na verdade Não foi bem uma pergunta O comentário Mas acho que ele está querendo Alguma instrução De como se fazer isso Eles tem que procurar O fórum da comarca Onde eles moram Como que é Sim O primeiro passo É habilitação Para adoção Aí você procura O serviço social Do fórum É um processinho Você não precisa De advogado Nessa fase Você faz lá A inscrição Você vai participar De um curso E você vai ser Avaliado psicologicamente E tudo mais E depois O juiz Dá uma sentença Te habilitando Ou não Para adoção Uma vez habilitado Você automaticamente Já entra No cadastro Do sistema nacional De adoção De acordo Com o perfil Que você escolheu E não há distinção Absolutamente Entre Igual eu falei Anteriormente Se agora Há diferença Por exemplo Eu posso Eu posso Eu querer adotar E eu não sou casado Mas eu tenho Uma companheira Companheira que não quer Então eu Então eu não vou Vou largar a mão Do meu companheiro E vou adotar sozinho Pode Agora não Nós dois queremos adotar Também Entendeu Então não tem Essa distinção Não tem nada Ele não precisa Oficializar A união dele Se ele quiser Se os dois quiserem adotar Se for por conta Da adoção Só se for por conta Dos dois terem esse desejo Sim Por conta da adoção Não precisa Mas é Aí respondi Então para você Muito obrigada Pela sua participação Viu Adelilson E fica a dica Então procura aí O fórum Da sua cidade Quando a pessoa Não tem o fórum Na cidade dela Ela tem que ver Qual fórum A cidade A comarca Que ele responde Lá tem o fórum Mas por exemplo Se fosse uma cidade Vamos supor Aqui São Sebastião No Bela Vista Que a gente sabe Que é uma cidade Pequenininha Lá não tem Aí procura De Santa Rita Até achei Que era de Pouso Alegre Santa Rita Então sempre Estiva Com Goiá E senador José Bento É aqui E todo mundo Fazendo cadastro Entra no sistema Nacional No SNA No SNA Mas igual falei O sistema Primeiro Ele varre Localmente Depois ele vai Para o estado Depois ele vai Para o nacional Doutor Túlio Qual que é a média Mais ou menos De tempo Que uma pessoa Fica na fila De adoção Até ela conseguir Adotar Isso é muito difícil De precisar Porque igual te falei Depende do que você quer Depende da idade Da criança Que está Para ser adotada Depende da idade Da criança Depende do perfil Do casal O casal O tempo inteiro Porque a gente Desde que a gente Vai para a faculdade A maioria das pessoas Que adotam São casais Ou tem um público Solteiro grande Não Nem sempre Hoje em dia Eu não posso dizer Que a maioria é casal Tem Sim Casal Mas tem pessoas Que adotam também De forma unilateral Uma mãe Uma mãe solo Um pai solo Entendeu Então Não tem essa Não tem como mensurar Isso Quanto tempo Que você vai ficar Garanto Que uma criança Hoje Não fica 18 anos No abrigo Entendeu É muito difícil Porque hoje Primeiro O sistema Vai se aperfeiçoando As pessoas Vão se aperfeiçoando O sistema O judiciário Vai se aperfeiçoando Hoje Nós temos que fazer As audiências concentradas Eu tenho que rever Cada Pessoa Cada pessoa Que está lá Na brigada Hoje Nós temos Em torno de É um número também Que varia muito Hoje Pode estar sendo Alguém acolhido Agora Eu não tenho esse dado Mas nós temos Em torno de 18 adolescentes Mais 9 crianças Em total Em Pozo Alegre Então Pode ser que Demore pouco Demore menos Vai depender do perfil Quanto mais velha a criança E mais aberto o perfil Tipo assim Se a pessoa não escolher Cor Não escolher a situação De saúde da criança Quanto mais aberto Mais rápido Então eu me perdi um pouco Eu estava falando Então eu tenho que rever A situação Dessas pessoas De 3 em 3 meses De 90 em 90 dias Eu tenho que rever Ver como é que está o estudo Como é que está A evolução do caso Como é que essas crianças Estão aptas A adoção Não está E acelerar Hoje a lei Assim Eu acho que Nós demos um passo gigante O ECA sofreu O ECA A gente fala O ECA O Estatuto de Criança e Adolescente Ele sofreu uma mudança recente Estipulando um prazo Para a ação de adoção Que é Eu sou ruim De memória Pode ser aproximado Mas eu acho que São 90 dias Para afindar um processo De adoção Assim que entra na justiça E dispensou vários requisitos Hoje não precisa mais citar Igual ela falou Antigamente a lei Era muito formal Então você destituir Alguém do poder familiar Você tem que citar Aquela pessoa Por exemplo Uma mãe abandonou um filho Você tem que citar Aquela mãe Muitas vezes você não acha Aí você tem que fazer Pesquisa de endereço Não acha Aí você vai tentando Aí você já passou um ano Sim Depois você cita Por edital Edital 90 dias Fica essa churumela toda aí E hoje a lei acabou com isso Você tem o endereço conhecido da pessoa Você citou A pessoa não achou Não achou a pessoa lá A lei dispensa Citação por edital Dispensa que você fique procurando Essa pessoa a vida inteira E a criança O tempo da criança vai acabando O tempo do adulto é um Uma semana pra gente Dez dias Quinze dias Um mês Pra um adulto É uma coisa Pra uma criança É a perda de oportunidade Então hoje A lei está sendo aperfeiçoada E hoje nós temos um prazo Pra encerrar um processo de adoção E os requisitos São mais flexíveis Isso que o senhor está falando Eu vejo como muito benéfico Claro Para as crianças e adolescentes Mas também para quem espera Eu vou falar agora Um depoimento pessoal Do que a gente vai escutar Ao longo da vida de jornalista Aqui em Pouso Alegre Antigamente Hoje chama-se AAC A instituição Saica Saica E antes era CREM CREM O número é feio Eu lembro De um depoimento De uma adolescente Ela até perguntou Falou da criança Que falou do presente E a adoção E às vezes são necessidades Tão básicas Que eles têm Por mais que a gente saiba Que o Estado Quando eu falo Estado Nesse caso é o município Está lá Vai receber aquelas crianças Igual eu falei Na instituição em Santa Rita Eu lembro de um caso Em que a minha mãe Ela teve uma oportunidade De ir até lá E uma mocinha de 16 anos Falou que O que ela gostaria de ganhar Era um sutiã E eu falo assim Parece uma coisa Tão esdrúxula A gente falar Mas era uma necessidade Que se tratava De uma mocinha Que estava lá Há muito tempo E que era algo De uso pessoal Básico E que ela não tinha acesso E outros casos Eu penso assim A gente tenta se colocar No lugar deles Da situação Daqueles que vão e vêm Com a própria família Com as famílias Eu não sei se falam temporárias Porque daí não foi A noção concretizada Igual ela comentou Comigo antes Aqui na entrevista De um caso De um menino Que passou em três casas Ele e os dois irmãos Tipo assim Era devolvido E a gente vê Outros casos Como o adolescente Como o senhor falou Graças a Deus Que hoje em dia Não está tão assim Saliente isso Mas o adolescente Que chegava A completar 18 anos Ele não tinha família Ele não tinha para onde ir Porque ele ficou A vida inteira À espera de uma noção E após os 18 anos O Estado Não teria a obrigação Não sei se é assim Que se fala De cuidar dele Então assim É um adolescente Que não tem casa Que está sendo preparado Para uma vida adulta Que ele não tem trabalho Porque ele estava Em uma instituição Acolhido Então como juiz Mas principalmente Como cidadão Como é para o senhor Ver esses casos Há casos sim De pessoas que completam 18 anos no abrigo Porque nós temos casos Aqui de abrigamento De adolescentes de 15 anos De 14 Às vezes foi destituído Tardiamente Da família Porque foi quando Chegou a situação De justiça Tem casos Que a pessoa É acolhida Com 12 anos A chance De ela ser adotada É pequena Infelizmente E às vezes Se completa A maioridade No abrigo Mas Veja bem Hoje As situações Mudaram também Vou falar Da minha realidade Aqui em Pozo Alegre Mas eu sei Que em várias comarcas As realidades Vão se modificando Hoje Aqui o acolhido Todos os adolescentes Hoje que estão No abrigo Todos eles Têm que estudar Todos eles Têm oportunidade De fazer um curso Profissionalizante A rede Como eu falei A rede aqui É muito boa Nós temos Um Ministério Público Muito atuante Nós temos O programa De jovem aprendiz A nossa cidade Felizmente É muito bem servida De indústrias E essas indústrias Elas incentivam Realmente O jovem aprendiz Mesmo estando Na instituição Eles podem participar Desse programa Devem Porque a instituição É uma casa É a casa deles Mas aí depende Nesse caso Do município Que está acolhendo Intermediar Esse cadastro Sim São programas Então aqui A gente Na infância Se o município Não tomar a infância Para ele A coisa não anda Porque o judiciário Ele tem um braço curto Meu braço É assim Eu determino Mas se o município Não tiver condição Ou não tiver boa vontade Não tem Infelizmente O braço nosso é curto Mas se o município Abraçar Aquela 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 Situação Ele consegue Oferecer Para aquelas Para aquelas Crianças Para aqueles adolescentes Oportunidades E esses adolescentes Têm Eu posso afirmar Com toda A gente tenta Que olha Tem fiscalização Minha Tem fiscalização Do comissariado De menores Do ministério público E isso Foi uma construção Ao longo do tempo Para a gente Chegar Num cycle Humanizado O Crenha Até o nome Era feio A gente mudou O nome Isso aí Foi uma ideia Do doutor Marcelo Ruter Salles Fica aqui Meu abraço Do doutor Marcelo Promotor da infância Durante 20 anos Tive a satisfação De trabalhar Com o doutor Marcelo E uma das coisas Que ele falava A gente tem que mudar O nome desse lugar O nome Crenha É muito feio E vão tirar Essas Essas concertinas Arame farpado Isso aqui não é cadeia A gente Então É Olha O programa é muito curto Para a gente contar Todo o desenrolar Da história Mas Quando eu assumi Os abrigos Eram provisórios Eram em casas alugadas Então nós fomos Construindo isso Hoje O município Construiu dois abrigos Hoje Alugo uma casa Para os meninos Que é muito bem Servida Muito bem É uma estrutura Muito boa Entendeu Então É lógico O melhor É estar numa família Mas não estando Na família A gente tenta Fazer a nossa parte E dar o melhor Que a gente pode Para eles E dentro E dentro Isso tem Serviço de saúde Eles tem Programa Eu gosto de falar Programa de jovem Aprendiz Eles tem que estudar E todas as oportunidades São postas Para eles Eles não ficam Abandonados No abrigo Tem fiscalização Tem cuidado E também Tem a parte do município Que fica aí Já também Sim É o município Que gere isso Porque o município É que tem a obrigação Legal de gerir Esses abrigos Porque é uma atribuição Do poder público Municipal Então Na verdade Esse start Para os abrigos Para melhorar Para a melhoria Dos abrigos De Pozo Alegre Foi dado Pelo Ministério Público Que ele entrou Com ação civil pública Lá em 2010 2009 Para obrigar O município A cumprir a lei E construir abrigos E esse processo Ficou lá Quando eu cheguei Tinha um processo Que eu não chegava A tal altura Dessa mesa Que eu falei Preciso ler Esse negócio E aí eu fui lendo Lendo Eu falei Gente Mas Aí conversamos Fomos construindo Chamei o secretário Chamei o prefeito Na época Doutor Marcelo E eu Nós fomos conversando 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 Até chegarmos Hoje Nos dois abrigos Que existem Os três Que não adianta Também eu dar Uma canetada Determino Porque o povo Acho que o juiz Tem poderes Juiz que manda Eu posso dar Uma sentença Perfeita Linda De 20 laudas Condena o município A construir os abrigos No prazo De 120 dias Eu sou pena De multa Beleza E não construiu E aí Vamos executar a multa E aí Quem que vai construir Como é que vai ser Então certas vezes É uma medida Inócua Então a gente Foi construindo Isso Com o município Conscientizando Principalmente O secretário O prefeito Então é um trabalho De formiguinha E a gente Tá perfeito? Perfeito não Não tá perfeito Perfeito é não ter É a rede funcionar Funcionar Dar apoio Para as famílias Que estão em situação De risco Para evitar Que essas crianças Sejam abrigadas A gente sabe Que nem tudo são flores Mas já fica aí O puxão de orelha Os poderes públicos Também ao judiciário Ministério Público No Brasil inteiro De onde o pessoal Estiver acompanhando Que são iniciativas Necessárias A gente tem que ter Locais humanizados Que atendam As necessidades básicas E além disso Também com o olhar Mais profundo Para esses jovens E crianças E oferecer dignidade Para eles E também oportunidades A gente tem aqui A participação Do Otávio Que mandou Aquele áudio Com a filhinha dele também Ele conta na história Ele falou Já entramos Aproximadamente sete meses Mandando pergunta Para o senhor Com pedido de ação De adoção O documento novo É normal essa demora? É a pergunta dele Não sei O documento novo Seria a certidão De nascimento? O caso concreto É muito difícil De eu falar Porque o processo Ele não é uma coisa Linear sempre Então eu não sei Aí tem que olhar O porquê Depende de cada caso Sim Porque muitas Muitas vezes Você dá a sentença De adoção Entendeu? Eu de praxe Na minha sentença Eu já determino A alteração Do registro Mas Há casos Que o tribunal Suspende Defensoria pública Ou o advogado Recorre E o tribunal Suspende Então Aí não depende mais Do juiz Da comarca Não estou falando Que é o caso dele não Porque eu não sei Tem que olhar o processo dele Aí ele pode solicitar Ou pro advogado Que acompanha o caso Ou solicitar isso Junto ao fórum E muitas vezes Também A gente Ele dá a sentença E aí Sete meses não é Não é esse prazo Que demora Mas até o prazo Entre a gente Oficiar o cartório Pro cartório Alterar o registro Às vezes vai Quinze dias Um mês Um mês e meio Mas sete meses Não é normal Então tem que ver Qual que é o caso Tem que olhar Pegar o processo E ver Ellen Qual que foi Mais ou menos O tempo Que levou isso No seu caso O meu foram Três anos e meio Foi demorado Hoje eu vejo A agilidade É que você fala Desde a parte Como se fala Adoção temporária Aí depois O documento Quer dizer Como é que a gente Estava conversando Aquela hora os termos Que eu entendi Não sei se isso mudou A gente teve A adoção Não é temporária É a guarda Provisória Depois a guarda Definitiva E depois Saiu a sentença Inclusive do doutor Túlio Porque as meninas São da comarca De Caxambu Então tinha Tudo isso também Teve a hora Que a gente teve Que ir com o nosso Advogado lá Em Caxambu Para a audiência E tudo E aí saiu A gente Trouxe elas No dia 19 de março De 2016 E a certidão De nascimento Saiu A decisão Saiu Em 23 de setembro De 2019 E ali A gente já conseguiu Fazer a certidão De nascimento E uma semana A gente já estava Com ela em mãos Assim que saiu Foi errado Uma semana O que precisou Foi o cartório Daqui Conversar com o cartório De Caxambu Teve um trâmite lá E emitiu Mas entre Nós irmos lá E assinarmos O primeiro documento Que foi até emocionante Porque o juiz De Caxambu Pediu que Elas assinassem Também Elas não sabiam Escrever Então elas treinaram Em casa Ele contou Que ia fazer isso Quando elas voltassem Foi muito legal Eu lembro que elas ainda falaram Assim Pode ser letra palito Palito Para elas era o que? É a letra Elas não conseguiam Fazer a letra cursiva Então elas fizeram Letra de forma A Ana Júlia Mais velha Até conseguiu A Letícia O que ela conseguiu Fazer Mas eles perguntaram Pode ser letra palito? Pode, pode ser letra palito E assim Toda vez que a gente ia Era interessante Que ele pedia Que eles assinassem E elas assim Ficaram muito emocionadas Na última vez Que foi quando elas já assinaram Com o Sobrenome Novo Que foi aqui No Fórum de Pozo Alegre Que foi em 23 de setembro De 2019 É que o simbolismo Que para elas devia trazer É de Agora Essa é minha família Oficialmente O reconhecimento Porque Essa questão também Que essa agilidade Aumenta muito Tanto essa revisão A cada três meses Que eu acho que antes Não acontecia Quanto essa agilidade Para mudar o nome Para elas era importante Porque onde a gente ia Você tinha que explicar A situação Mostrar papelada Teve uma cirurgia Que a Ana Júlia fez Em 2021 Se eu não me engano Em que a gente teve Que explicar Ela ia passar Para uma cirurgia De grande porte Com anestesia geral E tudo mais E a gente tinha que explicar A situação Por que o nome dela Era diferente do meu E por que eu não era O nome que estava No documento Sabe aquela coisa Ah, mas eu tenho Identidade aqui Só precisou Da intervenção Do assistente social Que acompanha o processo Não, uma assistente social Que trabalhava Numa comarca Que eu não lembro qual E estava trabalhando No hospital E ela ouviu E veio E acolheu Ela falou Mas nossa Não pode passar Para esse constrangimento Ainda foi no meio Da pandemia Então assim Tinha que fazer Exame de covid Ela já estava Assim nervosíssima Nunca tinha Passado para um hospital Já ia entrar Em uma anestesia geral E tudo E isso Todo lugar que você ia Você tinha que contar A história Mostrar o documento Isso é muito ruim Porque elas ficam Naquela coisa Ainda não somos família Porque não estava Na certidão Elas precisavam Ver o documento Aquilo foi assim Para elas Foi uma diferença Gritante E na hora que fez A identidade Com a fotinha delas E o nome também Que é o que elas usam No dia a dia Nossa Foi outra vitória Então esse tempo Que eles estão falando De sete meses Para nós Foram três anos e meio E a gente teve Essas várias intercorrências Então tem que ter Um pouquinho mais de paciência Eu estava Esquisa Mas eu vejo Que já está muito mais Agilidade maior A lei Ela vai se aperfeiçoando A própria mentalidade Do judiciário Também vai se aperfeiçoando Porque antigamente Tinha essa mentalidade cega De que não A gente tem que fazer De tudo, 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 tudo Para deixar aquela criança Na família natural Por pior que seja Já mudou Assim A gente tem um jargão Até que fala Quem gosta de sangue É vampiro Porque na verdade As relações humanas São construídas Pela afetividade Então A afetividade Ela é muito mais forte Muitas vezes Que o sangue Porque você tem um primo Que a gente fala Primo de primeiro Primo de primeiro grau Que você nem contato tem E ele é Aparentemente próximo seu E você tem um amigo De longa data Que não tem sangue seu E você Acolhe ele como irmão A gente tem que Começar a pensar assim Também em relação A adoção E a lei A lei tem A lei tem Caminhado nesse sentido Tanto é que A diminuição dos prazos É para isso E aí O juiz Também fica muito exposto Antigamente Hoje não Está melhorando Para o juiz Porque o juiz Ficava muito exposto Também Porque o juiz Teve que Igual a casa Das meninas da Bahia Ficou famoso O caso Ah porque o juiz Está sequestrando As crianças Está tirando Porque nós temos Muito esse Maniqueísmo No Brasil Ah Nossa mãe não presta Tem que tirar Essas crianças logo Aí vem a mãe Ah porque eu sou pobre Porque não sei o que Não mas o juiz Por que tirou Essa criança da mãe Então tem toda Essa nuance E aí depois Foi visto Que na verdade O que os juízes Fizeram lá na Bahia Estava correto Só que eles aceleraram Um pouco o processo De destituição Já deram uma família E as famílias Vieram de São Paulo Até pelo perfil Porque eram crianças Um pouco mais velhas E eu já fiz adoção Aqui de pessoas Que vieram de Goiás Semana retrasada Vem um casal de Goiás E o senhor fala De adotarem crianças Daqui da nossa região Sim, veio um casal de Goiás Aqui que adotou Já mais velhinho Já veio gente de Curitiba Já veio gente de De outras partes De São Paulo Porque o cadastro Eu falei Vai rodando Local, estatual Federal Nacional Então o juiz Ficava muito exposto Nessa Quando não tinha Essa mudança legal Porque o juiz Tinha que ficar Eu já tive sentença minha Uma vez Que o tribunal reformou Desfazendo tudo Que eu tinha feito Por quê? Porque a mãe Chegou para ele Apareceu Não sei quantos anos depois Lá Não, eu quero Minha filha Eu não fui ouvida Aí eu fui lá Não fui ouvida por quê? Porque ela foi citada Ou seja O oficial de justiça foi lá Ela não se defendeu No processo Ela deixou o processo correr E depois Que veio a sentença Ela veio e falou Não, agora eu quero Então em Belo Horizonte Eles entenderam Que tinha que ouvir a mãe Então Mas graças a Deus Essa história terminou E terminou bem Para as crianças Então ou seja São São Às vezes detalhes No processo Detais Nessa 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 História Que a gente tem Que Deixar claro Que se dependesse De mim A lei Estaria muito melhor Do que Sim, quem sou eu Para falar que a lei Mas eu acho Que a gente tem Que caminhar A gente está caminhando E a gente tem que caminhar mais Eu acho que essa questão Eu sou um crítico Dessa questão De ficar procurando Primeiro família natural Depois família extensa Isso está na lei Isso às vezes demora Seis, sete meses Para você fazer um estudo social Demora quatro, três meses Para você fazer um estudo psicológico Nós não temos psicólogo Na comarca Uma comarca De tamanho de Pouso Alegre Nós não temos Ah, quando o senhor falou Me desculpe Mas eu me espantei Do fórum estar sem psicólogo Nós não temos psicólogos Há quatro anos Então, para eu fazer um estudo Eu tenho que nomear um psicólogo Por uma lista de peritos Que o tribunal tem E esse psicólogo é intimado Ele tem que aceitar E se não aceitar Vai para outro Isso aí vai Demorando Duas semanas Três semanas Um mês Dois meses Então, não é uma coisa fácil E eu acho que a lei Vai caminhar para isso Para a gente simplificar cada vez mais Para três anos Transformar em três meses Três meses Transformar em um mês Também não pode ocorrer muito Também Acho que tem que ser um meio termo Porque às vezes Eu já tive casos aqui De uma mãe Que assim que a criança Foi acolhida Ela se reestruturou A rede deu Porque até então Ela era invisível a rede A Igual falou Houve uma denúncia de um vizinho A rede O conselho tutelar foi lá Verificou a situação de risco Acolheu a criança Os irmãos Se eram três Se não me engano Aquela mãe Se reestruturou Com a ajuda da rede Com a ajuda do CRAS Do CREAS Em três meses Quatro meses Cinco meses Seis meses Se passaram E ela conseguiu Ter as crianças de volta Então Há também esse lado Que a gente também Não pode correr muito E se você tirar Da oportunidade Daquela criança Daquela mãe também De ter Os seus filhos de volta Então, entendeu? É um equilíbrio ali Que a gente tem que Por exemplo Cada caso concreto A gente analisando É lógico Não pode demorar Esse tempo todo Que demorou Agora falando Da família biológica É Aí ele até me corrija Se não foi isso Mas Eu já ouvi muitas pessoas Que vão anotar Falar do medo Às vezes Como é Depois da adoção Concretizada A mãe Ou o pai Tem direito A ter contato? Não Destituir o poder familiar Não Não tem direito É igual Eu querer ter contato Com o seu filho É a mesma coisa A justiça não fornece dados De pra onde essa criança Ou adolescente foi Por isso que o SNA Tudo é sigiloso Entendeu? Não tem Agora Há casos em que A própria família Mantém contato Com a família original Com a família natural Isso é isso Aí depende de seu Comum acordo Sim, depende da situação Eu tenho um caso aqui Curiosíssimo É por isso que Assim Não tô querendo aqui Eu não gosto de falar Na primeira pessoa Mas eu fui aprendendo Ao longo da Minha experiência Na vara da infância Que um juiz De infância Ele tem que ter perfil Ele tem que gostar Daquilo E a maioria não gosta Porque dá trabalho Então Eu tenho abraçado Cada vez mais A infância Porque eu acho Que é uma missão Então Esses dias Eu tive um caso Em que Uma adolescente Foi adotada E ela me falou E ela Você viu que ela Tava aflita Porque a adolescente Tem que ser ouvida Ela falou Mas doutor Eu não queria Perder o nome Da minha mãe No registro Aí eu falei Sim Virei pro casal Era um casal Tem problema Pra vocês De ela ficar Com duas mães E um pai Não Então pronto Eu não destituí A mãe dela Do poder familiar Quer dizer Eu destituí A mãe dela Do poder familiar Porque ela não ia ter Mais o poder Mas eu mantive A mãe No registro Então Hoje Ela tem duas mães No registro E um pai Entendeu Isso Quando eu fiz faculdade Era uma coisa Ninguém se cogitava Fazer isso Porque isso era uma aberração Entendeu Hoje não As relações humanas Elas são complexas A gente tem que acompanhar Essa complexidade E a gente Eu falo muito A gente tem que ter direito A felicidade A felicidade Pra mim É uma coisa Pra você A felicidade dela Ela tá numa família Num casal adotante Mas mantém o nome Da mãe dela Não significa Que ela tava Com contato Mas sim Porque ela queria Perder nesse caso Parte da história Talvez um vínculo Talvez um vínculo Que ela não queria Se desfazer da mãe Embora a mãe Não tivesse mais presente Na vida dela Mas a gente Tem que respeitar E se isso Vai fazer bem Pra ela Se isso é o que ela quer Se isso vai trazer Felicidade pra ela E eu não tenho direito De ser formalista E falar Não Vou tirar sua mãe Do registro E você vai ficar Só com o pai É isso ou não é nada Entendeu? Então não Jamais E nisso também O Ministério Público Acompanhou O Ministério Público Hoje tem se sensibilizado Com essa situação Também Tem sido muito atuante Na área da infância Então A infância É uma construção Permanente A gente lidar Com vidas E vidas de inocentes Então é uma construção Permanente A lei também É uma construção Permanente A gente tem o caso Que a Elie Tem pra contar pra gente Do vínculo Depois das meninas Já formando a família Com vocês dois O que foi? Elas tiveram O contato Das irmãs? Sim Elas tiveram O encontro Dia 21 de abril O primeiro encontro Presencial Era uma coisa Que elas queriam muito Desde que Nós visitamos Elas contavam Que tinham O irmão E mais três irmãs Que elas não tinham Conhecido as irmãs O irmão Estava no mesmo abrigo Que elas E elas falavam Muito disso Isso que o Doutor Tulli falou Eu acho que Casa muito Com o que elas Vinham falando Sempre E continuam falando Que é Elas não querem Vínculo com Mãe Pai Com ninguém Mas com os irmãos Elas tinham uma preocupação Estão bem Não estão bem E uma questão Que os seis reunidos Conversaram As três mais velhas Têm 18 20 21 As meninas Têm 17 15 E o irmão Tem 14 Eles falavam Assim E se tivermos Mais irmãos Como que nós Vamos acudi-los Como será que eles Estão Foi angustiante Ali Você fala assim Meu Deus do céu Eu nunca tinha Ficado pensando nisso E eles falaram Nossa A gente nasceu Com a mãe Muito nova Pode ser que ela Tenha tido outros filhos É que você falou Que a mãe biológica Delas tinha tido Elas na adolescência A mais velha No caso A que tem 21 Hoje A mãe teve Acho que com 18 Uma coisa assim Então Ela falou Ela pode ter tido Mais filhos Então elas Queriam essa busca Das irmãs E elas ficaram com isso Mãe Será que a gente consegue Ter esse contato Para saber Se por acaso Mais algum Irmão Foi para um abrigo Então eu acho Que essa coisa Ah eu quero a minha mãe Na certidão No documento Pode ser muito disso Eu tenho uma gratidão Ou eu tenho uma preocupação A gente vê que Elas Desde que chegaram Elas tem uma preocupação gigante Mãe essas roupas Não servem mais A gente vai lavar O que tiver que costurar Para um botão A gente vai preparar Para doar Isso elas tem Sempre 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 Viu um cachorro na rua Que está com fome Vamos comprar alguma coisa Vi uma pessoa no farol Pedindo dinheiro Ah eu reservei um dinheirinho Que eu vejo essa moça Todo dia Eu vou comprar Esse produto dela Elas tem isso Então Esse vínculo Que a gente foi criando A gente tem Isso muito parecido As histórias nossas São completamente diferentes A gente compartilha As nossas histórias Então assim Primeira vez Que teve esse problema Na escola A gente sentou E conversou Eu contei Os meus dramas Meu marido contou os dramas A gente chorou junto Então a gente criou Essa transparência Elas sabem Que antes delas A gente fez visita A dois meninos Nós tentamos A aproximação E nós falhamos ali Eu não tive estrutura E maturidade Na época Para fazer o acolhimento Então a gente já Interrompeu Nas visitas Elas sabem disso Elas sabem os nomes Se por acaso A gente encontrar É que eu falo Eu acho que a vida Um dia vai fazer A gente se encontrar Né E elas sabem disso Então é uma coisa Que a gente não esconde O que aconteceu Que elas Podem Que pode se comentar Para a sociedade Tudo E a gente foi criando Vínculo assim Olha eu também Perdi a média em matemática Eu também chorava muito Eu também ficava de recuperação Eu também Passava por isso Eu também sofri Então é A gente vai compartilhando Às vezes elas chegam e falam Mãe aconteceu isso na escola Eu estou muito chateada Eu briguei com a minha melhor amiga Como que você fez Quando você brigou Com a sua melhor amiga E você estava Lá no ano No ano Ai foi assim Assim assado Não sei o que E como que vocês conseguiram voltar Será que ela me perdoa Eu não quis falar isso Então isso tudo A gente vem construindo Então assim Todo mundo faz terapia Todo mundo Compartilha Eu falo A gente tem No jantar Uma terapia coletiva Então uma vez por semana Senta Olha essa semana Eu vi que você trabalhou muito Pai Você não sentou com a gente Para assistir filme A gente está sentindo falta Olha mãe Essa semana Você estava com xaqueca Não sei o que A gente queria fazer isso com você O que elas têm As comidas preferidas Elas têm Sabe Até foi engraçado Que na primeira audiência Com o juiz lá em Caxambu Que ele falou assim O que vocês estão mais gostando Ah do pudim Que a minha mãe faz É diferente A gente vai trazer para o senhor Eu lembro Elas contam até hoje E isso tudo Foi muito legal O contato na justiça Que o doutor Túlio falou Foi muito importante Foi também uma forma De construir vínculo Eu lembro que Numa das audiências Em Caxambu O juiz falou assim Olha gente Vocês vão levar as meninas Elas vão dar trabalho Elas vão perder média Elas vão quebrar as coisas Elas vão Não vão obedecer Mas eu tenho um filho Eu acho que tinha uns 3 anos Ele falou Tem dia que eu chego Num apartamento Na varanda Tem vontade de jogar É lá de cima Falou assim brincando Falou brincando Para mostrar que Depende de ser biológico Ou adotivo Todos enfrentam as mesmas coisas Do dia a dia É rotina né E o meu marido Ele é psicólogo Então ele fala Gente o que acontece Aqui em casa É o que eu escuto No consultório O dia inteiro De filhos Biológicos Ou adotivos Ele passou A atender Muita gente Com filhos adotivos E até prestou Alguns serviços Para a justiça De algumas crianças Que estavam em processo De adoção Ele fez o atendimento Porque ele falou Agora eu me sinto preparado Eu vivi isso Eu entendo O outro lado Porque entender O lado delas É muito complicado Até na hora que você acha Que você está entendendo Você não está entendendo nada E a gente também Se reconhecer ali Então o vínculo Nós foi Nós somos parecidos Nós já gostávamos De fazer trabalhos sociais Então assim Muito do que foi falado aqui Daquela lista De coisas que a gente coloca Cor da pele Se tem deficiência ou não Muita coisa Eu vivi como Voluntária Eu fui voluntária Na SHINE Que é uma instituição Que atende crianças Com paralisia cerebral E eu fiz muita amizade Eu tenho hoje Até hoje Amigos de lá E você via O amor das mães Às vezes Num menino De 18, 20 anos Que ele nunca andou Nunca vai andar Nunca vai falar Nunca E eu tenho Um parente Que foi atendido Na SHINE Que ficou deficiente Adulto Então você pode Sofrer um acidente Ficar cadeirante Você pode sofrer um acidente Ter um retardo mental Nós não somos perfeitos Para sempre Então isso é uma coisa Que a gente já conversava muito Nós não estamos buscando Os filhos perfeitos E no processo De inseminação E fertilização Isso era muito falado Olha Principalmente na fertilização Pode vir uma criança Com um problema sério Eu já tinha mais de 40 E a fertilização As crianças Podem ter problema cardíaco Então ela falou Esteja preparada Para uma síndrome de Down Para um problema cardíaco grave Então eu falei Gente, para que Eu vou trazer uma criança Para sofrer Se tem tanta criança Que eu posso Vincular Então assim As crianças da SHINE Que eu criei vínculo Em outros lugares Eu falei A gente cria vínculo A gente fala constantemente Você quer visitar Por que eu não consigo Criar vínculo Com uma criança E um detalhe importante Doutor Tullio Que eu acho muito interessante Na fertilização Eu abandonei Eu nem cheguei a fazer A primeira sessão Da fertilização Porque você também Preenche lá uns dados E você tem que pagar Uma mensalidade Para manter os óvulos Congelados E eu falei Olha Eu estou numa situação Que eu não vou conseguir Pagar essa taxa Que era na faixa Dos 3.500 meses Falei Eu não vou conseguir pagar isso O que eu faço? Eu falei Não Se você não pagar Ele é doado A outra mulher Eu falei Mas aí vira uma novela mexicana Porque eu vou estar Num lugar E de repente Eu vejo uma pessoa Na rua com a minha cara Ué Já lembrou da novela Barriga e de aluguel É Eu falei Isso não é igual Uma adoção Se vai Um filho meu Vai nascer na barriga De outra pessoa Não vai ser filho biológico dela Por que que A gente não consegue Criar vínculo Com alguém que não nasceu Do meu ventre E não tem a minha genética Eu lembro que o médico Ficou muito bravo comigo Não, mas você é louca Olha o que você está pensando E não sei o que Porque no nosso caso Dependendo Se eu não conseguisse mais Produzir óvulos Eu ia ter que ter um óvulo doado E o meu marido E o meu marido ia ter que ter esperma doado Eu falei Doutor Não tem menor cabimento isso Porque nós estamos levando O filho de uma De outras pessoas Para dentro da nossa casa A adoção É a melhor solução É lógico Que é um tratamento Caríssimo Para ele Não foi legal O paciente Abandonar ali Na véspera do início Mas eu falei A gente não vai dar sequência Não vai A gente já estava Com o fórum engatilhado A gente falou Nossa, agora que a gente vai tentar acelerar mesmo Mas não tinha Essa integração Das informações Então você falava No cadastro nacional A gente não aparece No cadastro municipal A gente está aqui Liga em Caxambu Ninguém sabe de nada Às vezes ligava em Pozoleg Não sabia o que saiu em Caxambu E no cadastro nacional Ninguém sabia que a gente existia Isso era muito angustiante Essa celeridade Que a integração dá Nossa E essa revisão também Eu acho que Gente, para quem está Na expectativa Ou na fila Olha Vocês não sabem O sufoco que eu passei Uma decisão que eu tomei Dezoito anos atrás E consegui realizar Sete anos atrás Foi um sonho Que demorou Mas veio Nossa senhora Veio Chegou Bem, eu queria aqui Mandar um abraço Para o pessoal Que está acompanhando Com a gente também A Cácia Depois falou Rosilaine Emocionada com os depoimentos A Raimunda Também Leite Dando boa noite E eu queria Antes da gente Encerrar Que cada um De vocês Deixasse Uma mensagem Para quem Está querendo adotar E outra Para quem está Nesse processo Está desenvolvendo Está com a guarda Provisória Vamos falar assim Doutor E já esperando A certidão de nascimento Sair E a adoção Concretizar Então fica aí Agora cada um Deixar uma mensagem Para essas pessoas Começo Para quem Está Pensando Pense E Todos os vínculos Que você tem Na sua vida Não pense Na idealização Do bebê Tem muita coisa Que você consegue fazer Hoje por exemplo O ensaio Dos adotantes É tão emocionante Tão bonito Quanto o ensaio Da barriga Da gestante Você falou O ensaio fotográfico É O ensaio fotográfico Eu não fiz Porque não existia Na época E falei Gente Eu queria ter feito E pensem Nessa gestação Em que você Corte a ansiedade Eu acho que a ansiedade Foi o que mais Me fez sofrer Porque Nesse momento Vai nascer Criança Para tudo quanto é lado Vai ter Eu falo Nunca vi tanta gente Amiga Ter filho Naquela época Assim Filho de amiga Já estava grávida Menina de 16 anos Sabe umas coisas Que eu falo Gente Mas Deus Não está me enxergando Então pense Que tem alguma coisa Preparada para você Tem alguém Preparado para você E abra o coração Não fique pensando Só no bebê O filho Não precisa ser o bebê A não ser que você tenha Esse sonho Que era amamentar Eu acho que é uma coisa Que pode Precisa ser respeitada Mas vai ser mais longo Então eu falo Minha gestação Desde o dia Que a gente foi ao fórum A primeira vez Foram 37 meses Não foram 39 semanas Foram 37 meses E para quem Já está Vamos dizer assim Já praticamente Adotou Vamos colocar aqui entre aspas Porque é a pessoa que está esperando O final do processo Sim Qual que é a sua mensagem Você fala que já está com a criança Ou aguardando Que já está com a criança Olha Tente se colocar No lugar dela também Porque A gente não tem maturidade No início A gente tem muita dificuldade De compreender Muita coisa que as meninas Faziam no começo Que são alguns testes Para ver se a gente Abandonaria Se a gente ama Então Quebrei isso Você fala assim Gente Mas quebrou Não foi descuido Foi para ver Como você vai reagir Então pense daquele lado Porque Da mesma forma Que você está esperando Que ela seja obediente Que ela faça isso Aquilo Ela está esperando Que você seja paciente Que você pegue na mão Que você compartilhe Que você seja humano Uma coisa que as meninas Me deram E eu acho que é Uma partilha importante Elas me deram um livro No dia das mães Que elas fizeram E lá elas falavam A primeira fase era A minha mãe é invencível Eu virava a madrugada Lavando roupa Passando Fazendo coisas Para elas não verem Para eu ter tempo Para elas Então elas falavam A minha mãe é invencível A minha mãe não cansa A minha mãe não adoece A minha mãe E agora elas falavam assim A minha mãe é humana A minha mãe é carinhosa A minha mãe me ajuda Em tudo que eu preciso Ou seja Eu saí da heroína Que eu queria ser Para ser mãe Imperfeita Que erra Que aprende Elas me ensinam muito Eu falo O aprendizado delas É muito forte Porque você está ali Disposto a ouvir Então escute E tente se colocar Em um lugar Dê tempo Porque é o que O doutor Túlio falou Em dois, três meses Você está começando A construir uma relação Não tenha pressa De querer ouvir mãe Eu ouvi tia Há muito tempo E quando ouvi mãe A primeira vez Foi num momento Em que assim De medo E aí saiu como grito Mãe Falei gente Esse é o mãe Esse é o Elas falavam Mãe Mas eu falo Não está sentindo Está falando Porque precisa Ainda não era do coração Não Porque o começo Ele é romantizado Dos dois lados Gente É apaixonante O primeiro mês Você fala Meu Deus do céu Que coisa mais linda Do mundo Depois a gente Começa a se mostrar Depois viu a vida De família Depois vira a vida De verdade Tanto é que Durante A aproximação Uma amiga Aconselhou Falou Vai no supermercado Faça coisas Do dia a dia Não fica naquela coisa Vamos no restaurante Vamos no parquinho Sai da vida Idealizada Mostra como é O dia a dia E isso pra nós Foi muito importante Então Quando eu saí disso Falei Não Vou sair Dessa idealização Sai do modo Barbie Que ela estava esperando A coisa fluiu Muito melhor E vão ter traumas Que vão desengatar Coisas ali Que hoje Ainda acontece Com as meninas Sete anos depois Aconteceu um episódio Na escola Que lembrou Uma coisa Da mãe biológica Lá dela Pequena Com três anos de idade Aí tem um choro Tem um negócio Que você não consegue entender Que o professor Não consegue compreender Que sai de sala E aí na hora Que senta E fala Aconteceu isso Isso Me lembrou Isso 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 Era como se eu estivesse Na frente dela Acontecendo aquele fato E eu travei E eu explodi Eu precisava me defender Precisava sair correndo Então Fiquem prontos pra isso Da mesma forma Que acontece com a gente E essa mensagem Doutor Túlio Primeiro pra quem tá na fila Não A minha mensagem Uma mensagem geral Até fica aqui Uma Me coloca à disposição Pra vir outras vezes Pra gente conversar Sobre o tema Tem tantas coisas interessantes Que a gente pode falar De família acolhedora Do programa Entrega Legal Que o Estatuto Da Criança e Adolescente Trouxe agora Com mudança Então Mas o que eu deixo De mensagem geral É isso que eu falei Lá no começo A adoção É um ato De amor É um ato Em que você não Igual a Ellen falou A criança O adolescente Ele não tá esperando ali Um herói Ele quer uma família Ele quer alguém Que Lhe dê Dê a ele A experiência De ser filho E esqueçam Eu ouço muito ainda Falar Não Eu não vou adotar Uma criança De 7 8 anos Porque ela já tem A índole formada Não existe Esqueçam Esse negócio De índole O ser humano Ele é um ser Em constante transformação Uma pessoa De 40 anos De 45 Pode ser outra Daqui a 5 Daqui a 10 anos Porque essa pandemia Trouxe de lição E eu posso falar Eu era uma pessoa Antes Sou uma pessoa Totalmente diferente Depois dessa pandemia Inclusive Por ter procurado Uma terapia Então ou seja As pessoas mudam A índole Não existe Essa mentalidade De índole A índole da criança Com 10 anos É uma Não Ele é um ser humano Como o outro Precisando de amor E precisando Dar amor também Porque a gente Tem essa Ilusão Que eu falei antes Não porque eu sou Um ser caridoso Eu sempre Participei da igreja Então agora eu vou adotar Não Não é isso A adoção não é caridade A adoção é amor E adotem Quem tiver na dúvida Quem tiver Procurem Vai lá no fórum Conversa com as assistentes sociais A Elie falou uma coisa Muito interessante As pessoas fazem tratamento Para carregarem óvulos de outros Os pampatozoides de outros Gente Isso é mito O que nutre o ser humano São os relacionamentos Sócio-afetivos Tenham isso em mente E abram o coração Para adotar Porque a pessoa Que não vai com o coração aberto Ou com a cabeça aberta Não será um bom pai Adotivo E a gente evita falar Pai adotivo Pai é pai Mãe é mãe Filho adotivo Não Filho é filho Filho é filho Não existe filho adotivo Não existe pai adotivo Existe filho Existe pai Existe mãe Então a gente tem que parar Com essas Com essas Essas denominações Que trazem Às vezes trazem sofrimento Para as pessoas também Ah você é filho adotivo De fulano Você é meio irmão De fulano Entendeu Então Fica aqui A adoção É um ato de amor E abram o coração Para adotar O senhor falou Da questão de quem quiser Tirar informação Tem que agendar Algum atendimento no fórum Não Tem que Pode lá Comparecer No serviço social Do fórum A partir do meio dia Sim E se tiver alguma dúvida As meninas vão Orientar Estão Já estão Preparadas Para isso São quatro Aqui em Pozoleg Temos quatro Assistentes sociais Muito bem preparadas Muito bem Capacitadas Muito humanas E que vão receber Qualquer pessoa Que tiver uma dúvida Que tiver uma Que quiser Lógico Na possibilidade delas Porque elas não são psicólogas São assistentes sociais Serão atendidas E serão sanadas Todas as dúvidas Que elas tiverem ali Que as pessoas tiverem ali Concretamente Se a pessoa quiser também Ela pode ligar no fórum Eu não lembro só de coro O telefone do fórum Para agendar lá o horário Pode Também não sei de coro Eu estou levando o fórum Procurar aqui rapidinho Que a gente já passa também Para quem tiver dúvida Podia ter vindo com essa informação Que vergonha A gente não sabe o telefone do fórum Mas é que lá também cai no seu ramal Não cai no telefone geral A gente já vai passar aqui Porque as vezes se você tem alguma dúvida Quer agendar algum horário Para atendimento Então no fórum de Pouso Alegre O telefone é o 35 DDD Lembrando que a comarca Atende várias cidades aqui da região 3429-6600 Repetindo 353429-6600 Quero agradecer aqui Antes da gente encerrar também O Henrique Cabelereiro Ele que atendeu uma família linda No último final de semana Preparando uma noiva Para um casamento A gente teve aqui O nosso espectador Falando se precisar E contando Da questão que ele vai Oficializar a união Eu entendi que seria isso a pergunta Então as vezes tem gente Que está aí querendo realizar o sonho O sonho da família O sonho da adoção Tem gente que quer realizar O sonho do casamento Se você quer realizar um sonho Se preparar para esse sonho O Henrique Cabelereiro Atende você com todo carinho Com todo amor A gente falando aqui de amor Na rua Coronel Herculano Cobra No centro de Pouso Alegre Pode entrar em contato com ele Agendar aí o seu horário Penteados para mães Para também madrinhas Para convidados Enfim É só agendar lá com ele E eu quero agradecer vocês dois Por participarem A gente até estendeu um pouquinho mais aqui Mas é porque é um assunto Muito interessante A gente viu as dúvidas O pessoal E comentários também Então agradeço de coração Pela disponibilidade De vocês dois Em participar aqui Para falar desse tema Que é algo que toca o coração Agradeço muito o convite E aproveito para mandar um beijo Para minhas filhas Isso não pode ficar sem Mandar um beijo Muito especial Para o Adenilson E mandar também Para a Rosilane Obrigado por estarem acompanhando Eles disseram que iam acompanhar E ficaram aí firmes Muito obrigada Gente O amor de vocês É muito importante Para a gente também Muito obrigada Quer aproveitar também E mandar um alô para alguém E ter gente acompanhando em casa Eu também me despeço Agradeço a Nayara Mais uma vez Pelo convite Me coloco à disposição Para É lógico A gente também A gente tem que fazer Um certo Agendamento E tal Mas me coloco à disposição Na medida do possível E lógico Tem que mandar um beijo Para minha esposa Que está lá Deve estar lá Ouvindo Atentamente Meu filho também Eu tenho um filho De sete anos Minha mãe Meu pai Minha madrasta Meu padrasto Eu tenho um lucro familiar Plurifamiliar Então Todos muito integrados Padrasta com minha mãe Meu pai com madrasta Todo mundo se dá bem Todo mundo joga Canastra junto Então A família é isso Além de Eu falo Não é só o sangue É a afetividade É o que você falou mesmo Durante a entrevista Manda um abraço Um beijo para todas as pessoas Que fazem parte da minha vida Não posso também falar um por um Porque senão vou cometer injustiça Então eu fico com esses quatro Meus pais Meu padrasto Minha madrasta Minha esposa E meu filho Eita que gostoso Tá vendo Família Gente Família é isso É acolhida É carinho É afeto É calor humano E você pode Acabar aí Sendo escolhido Como disse a Ellen Ou escolhendo E quem sabe Seu caso ainda não cai Nas mãos do Dr. Túlio Nesse for Na comarca Aqui de Pouso Alegre Bem quero agradecer Você que acompanhou Juntinho com a gente Que participou Que perguntou Que mandou Mando Zap Que participou pelo Youtube Que mandou mensagem No Instagram E aproveitar e agradecer Também a Santa Maria Materiais de Construção Que apoia o Mando Cash Tá com a gente Nossa patrocinadora Beijo Boa noite Até quinta-feira Tchau